A partir desse módulo nós vamos começar a estudar a taxonomia de Bloom e aí todo um histórico referente a essa parte. Então a taxonomia de Bloom, ela foi idealizada por Benjamin Bloom e por um de seus alunos, pelo que conta a história, David Cratchwell. Eles imaginaram que na condição dos domínios que existiam dentro do aprendizado, nós teríamos algumas sequências de ordem que poderiam ser classificadas do domínio cognitivo, o domínio afetivo e também do domínio psicomotor. Então em cima disso eles conseguiram fazer a classificação em cima desses elementos e a partir daí o que eles fizeram? Pegaram o domínio cognitivo, onde eles estudavam a parte do desenvolvimento intelectual, a aquisição do conhecimento e a forma para poder reconhecer as informações, padrões e os fatos e dividiram em seis níveis. Então quais foram os níveis que eles dividiram? O primeiro nível seria o nível de conhecimento. Então nesse nível o aluno consegue memorizar algumas ideias e conceitos e pode reproduzir mesmo se o contexto for diferente da condição original. No segundo nível, que é o nível da compreensão, o aluno é capaz de interpretar alguma informação que ele recebe e associa a um conhecimento que ele já tem adquirido de forma prévia. É o que nós chamamos lá na aprendizagem significativa dos conhecimentos prévios, os famosos subsunções. Depois, no terceiro nível, seria o nível da aplicação. Então o aluno teria que empregar os conhecimentos através da resolução de um problema, por exemplo. No quarto nível seria o nível da análise. Nesse nível o aluno teria que comparar, analisar, poder classificar informações, formular hipóteses em busca da resolução de algum problema. No quinto nível seria o nível da síntese. Nesse nível o aluno teria que ser capaz de sintetizar e combinar os conhecimentos que ele adquiriu para chegar em uma resolução de algum problema. E o último nível dentro dessa pirâmide é o nível da avaliação. Então nesse nível o aluno é capaz de avaliar e criticar algumas informações com base em alguns critérios que já foram pré-estabelecidos. Com relação a essa pirâmide idealizada lá em 1956, eles determinaram o seguinte, que na parte de baixo seriam os pensamentos de ordem inferior, enquanto que na parte de cima nós teríamos os pensamentos da ordem superior. E para você subir esses degraus necessita você ter passado pela fase anterior. Como por exemplo, para você poder sintetizar algo, você teria que ter passado pela fase de análise primeiro. Ou para você poder, por exemplo, avaliar alguma teoria ou alguma hipótese, você teria que ter compreendido. Isso é meio que lógico com relação a essa parte. E a categoria na parte de conhecimento relaciona sempre ao nível mais fácil, enquanto que as outras duas, compreensão e aplicação, nós poderíamos classificar como sendo umas de médio dificuldade, e as três últimas como as de maior dificuldade. O nível de compreensão, também, em algumas literaturas, nós observamos que são colocadas como um nível mais baixo, um nível mais próximo da de conhecimento, considerando um nível mais fácil com relação a essa parte da taxonomia. Daí, em David Cratchell, junto com Laurie Anderson, em 2001, fizeram uma revisão dessa taxonomia, e ao invés de usar as ideias daquela forma, sempre utilizando substantivos, passou a utilizar a taxonomia utilizando os verbos. E aí, o nível de pensamento inferior passou a se chamar de lembrar. Então, nesse caso, o aluno deve ter ali nos seus conhecimentos prévios a parte onde ele vai ter algo que ele possa memorizar. Então, ele vai resgatar alguns conhecimentos que são relevantes da memória de longo prazo. No segundo nível, que é o nível do compreender, ele pode construir alguns significados, e baseado também no quê? Nos conhecimentos prévios dele, mas ele consegue fazer uma relação onde ele pode interpretar alguma coisa a partir de um conhecimento que ele já tem previamente. No terceiro nível, seria o nível do aplicar. Então, ele pode executar ou utilizar algum procedimento para poder fazer a aplicação para uma determinada situação. No nível superior, nós temos o analisar. Então, ele consegue ali pegar o material que ele tem para poder fazer uma resolução de algum problema ou alguma outra condição. Ele consegue quebrar esse material em várias partes e ver como funciona a relação entre essas partes, de maneira global ou não. Aqui, cabe uma observação importante com relação à parte dos estilos de aprendizagem. naquela dimensão, quando nós temos lá o aluno que é sequencial e o aluno que é global. Então, nessa condição aqui da análise, que seria o quarto nível, ela cabe exatamente naquela condição daquele nível, sobre a parte do aluno que ele tem a sequência para poder aprender, enquanto que aquele aluno consegue enxergar o todo. Então, esse nível está diretamente relacionado com essa parte aí. No nível superior ainda, nós temos o nível de avaliar, onde ele tem alguns critérios e padrões, ele consegue fazer alguns julgamentos com relação a isso. E o último nível, que agora passou a se chamar nível criar, ele consegue fazer com que juntar todo um material ou reorganizar os elementos diversos que compõem para poder dar um novo padrão. Então, é ali um projeto, por exemplo, ele pode estar relacionado ao nível de criar. Só que da mesma maneira, como nós vimos anteriormente na primeira edição da taxonomia, da idealização da taxonomia, ele tem que passar por todas essas etapas, até chegar no nível do pensamento superior, que é o nível de criar. Então, ele continua na mesma condição. Os pensamentos de ordem inferior são localizados na parte de baixo da pirâmide, enquanto que os pensamentos de ordem superior estão localizados na parte de cima da pirâmide. O que ocorre nessa condição é o aluno, ele precisa construir ali os significados com relação à nova informação que está sendo apresentada a ele. E a partir daí, a aprendizagem passa a ter significado. Então, no módulo que nós vamos tratar sobre aprendizagem significativa, vamos falar exatamente sobre essa condição. O uso dos subsulsores, o que vem a ser esses elementos aí que compõem a aprendizagem significativa, a parte da reconciliação integrativa e a forma como a informação pode ser apresentada a ele de forma com que ele consiga fazer essas conexões. Então, já adiantando com relação a isso, A aprendizagem significativa, hoje, é um dos elementos mais importantes dentro do ensino, principalmente ensino superior, porque é onde o aluno quer saber onde ele vai estar utilizando aquele conceito ou aquele conteúdo. Nos próximos, ou no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre o nível do pensamento inferior, que seria o nível lembrar e entender como fazer isso daí para poder direcionar o uso das metodologias ativas.